E o episódio de evento da escola, onde sempre tem que ter, mês de café, aconteceu, e apesar de já era ser aguardado, mesmo que seja clichê, ainda era aguardado que isso fosse acontecer, a cena final do Tadano é uma das melhores desse episódio, na moral, eu errei muito mesmo. É mais um vídeo de impressões de comissão aqui no canal, dessa vez episódio 11, então comenta suas impressões aqui nos comentários, e já inicia esse vídeo, olha, deixando aquele like, gente, o like é muito importante, a sua inscrição também, se você gosta desse mundo dos animes, gosta de notícias, mangás, curiosidades e muito mais, esse aqui é o canal ideal. E um agradecimento especial aos membros do canal, por sempre estarem me apoiando, pra quem não é membro ainda, vire membro e você vai ter acesso a vários benefícios, são vídeo e recomendações de animes e mangás, chat dos membros pra poder conversar comigo e outros membros, seu nome em todo vídeo e muito mais. Por R$2,99 você já consegue ser membro do canal, quem puder se tornar membro, muito obrigado. Só lembrando logo aqui no início que, olha, esse é o episódio 11, a gente não sabe qual vai ser a quantidade de episódios de comissão, mas se for 12 episódios, já tem até vídeo aqui no canal falando sobre a chance de uma segunda temporada. Se você tiver curiosidade, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado. Bom, aí já tivemos um episódio que pela primeira vez, focado em apenas uma situação só, um tema só, que foi o tema da escola, onde a gente já começou vendo ali que eles estavam decidindo o que iria fazer pra esse evento da escola, se seria o que sempre está acostumado a ver, ou se seria aquele clichêzão de sempre, né, o meio de café. E depois de muita discussão, quase briga ali, era quase o fim do mundo, o colapso, é como se eu fosse o Vingadores Ultimato, sinceramente. Estava todo mundo ali dando várias ideias, várias ideias bem legais, até umas até clichês, mas outras até, assim, coisa de doido mesmo, mas acabou vencendo aí com a ideia que a comissão gostou, né, que foi a de meio de café. Então, a deusa falou, tá falado. E o pessoal todo animado, fazendo, todo mundo tratando dela como uma deusa, como ela deve ser tratada. E aí, acontece uma coisa que eu achei, assim, bem legal, bem bonito, que mostra uma evolução da Komi, como ela tá evoluindo na questão de amigos. E ela acabou conhecendo aí, no caso, a Otori, que é aquela personagem que ela parece, sim, aquele bichinho, né, aquele bichinho que ele é lento, olha, ele é lento, fica ali só, sabe? É muito parecido com ela. Também pode ser uma tartaruga também, porque ela é muito lenda falando, então o pessoal acaba não curtindo muito pedir ela coisas. E tá explicado. Mas, apesar disso tudo, ela é uma boa personagem. Vamos, acabo indo até o local pra fazer aquelas comprinhas básicas pra ajudar no meio de café, né, porque a gente tava precisando de muita coisa, inclusive madeira. Então, as compras lá foi algo assim... Foi trabalhoso, foi trabalhoso. Mas o melhor disso tudo é o meio de café em prática. A gente acabou conhecendo até um otaku focalizado, olha só, o cara é especializado em meio de cafés. Ele foi lá visitar, mostrou todo o dia-a-dia dele, né, parecia até aqueles vlogs onde os caras mostram, né, como é o dia-a-dia deles. Pois é, parecia muito isso. E ele chegou até o meio de café, onde ele foi recebido logo pelo Najime. O Najime já ali se mostrou, meu Deus, olha, pode vir, entra ele, meu Deus, essas garotas são muito boas. Mal sabe ele que ela é uma garota armada, né, e as melhores são as armadas. Muito maneiro, mano, muito maneiro. Eu ri demais dessa parte. E aí a gente vê que ele acaba sendo bem tratado, vê que tem várias espécies ali de maids, onde todas elas deixam ele bem feliz. Mas, apesar da Comissão ter deixado ele assim meio pra baixo, depois ele acaba descobrindo que ela é uma kudere. Pra quem não sabe, kudere são aquelas pessoas, assim, resumindo pra que... um resumo idiota, burro, pra você se entender. São pessoas que não tem a... não deixa claro o que elas estão sentindo, né, as emoções dela, mas ela tem aquelas emoções. Então, ele ficou assim, no final, conhecendo algo que ele nunca tinha conhecido, né, ele vendo ali só o desconhecido. Mas o melhor disso tudo, gente, além de a visita da mãe da Komi, né, que todo mundo ficou feliz, foi ver o Tadano. Fora que as garotas da sala também ficaram felizes, né, com o irmão, o Shusuke, na sala delas, né. Elas estavam ali... como? Elas se imaginaram... assim, pelo que eu vi ali, deixou claro que era na imaginação delas. Mas ele atraiu muitos, mano, o famoso rei delas. Mas o Tadano-san aí, vestido, foi uma das melhores coisas, que deu pra rir pra caramba. Foi garantido. Porque teve todo mundo lá, né, foi a mãe da Komi, foi a irmã dele que tirou a foto arrombada. Mano, mandou pra mim, mas você tá vendo, mãe? Cara, eu ri demais disso. E termina, né, com a Komi ali achando fofo. Ela já tava achando fofo desde o início, desde o início, quando ele tinha vestido. Eles ficaram sem saber o que falar um pro outro. Enfim, que episódio massa, gente. Foi um vídeo... foi um episódio muito legal mesmo de ter assistido. Episódio 11, que a gente não sabe se vai ser 12 episódios, se vai ser 13, ou quem sabe... Mano, só se for uma benção, assim mesmo, de Deus, pra fazer, sei lá, uns 50 episódios, botar algo... Porque tem muito material. Enfim, tem vídeo aqui já no canal falando sobre chance de segunda temporada de comissão. O link na descrição ou no comentário fixado. Comenta aí nos comentários as suas impressões desse episódio 11. Deixa aquele like pra sempre ajudar, motivar a continuar trazendo comissão aqui no canal. Se inscreve aí, se é a sua primeira vez, gosta de muitos animes, gosta de ficar ligado nas notícias. Esse aqui é o canal ideal. Por enquanto é isso, meu, muito obrigado por assistir aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.